Todo poder foi dado Hoje ele vai falar contigo Ele é o remédio que cura o pecador Muitos que sofrem até dentro da igreja E ouve a voz de Deus falar ao coração Mas não entrega a sua vida totalmente Jesus hoje vai te dar libertação Se estás desviado, venha depressa Jesus te chama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque ele te ama Se estás desviado, venha depressa Jesus te chama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque ele te ama Muitos que sofrem até dentro da igreja E ouve a voz de Deus falar ao coração Mas não entrega a sua vida totalmente Jesus hoje vai te dar libertação Se estás desviado, venha depressa Jesus te chamar Jesus te chamar Jesus te chamar Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque ele te ama Te ama Se estás desviado, venha depressa Jesus te chamar Ele é teu amigo, venha depressa Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque ele te ama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Porque ele te ama Ele é teu amigo, quer te dar toda a vida Hoje eu vivo a vida, encontrei a saída, encontrei Jesus, estava cansado, tão desesperado. Sempre é solução, encontrei o homem, que me deu a vida e a salvação. Encontrei a vida, encontrei a saída, encontrei a paz. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Encontrei a vida, encontrei a saída, encontrei a paz. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Hoje eu vivo a vida. Encontrei a saída, encontrei Jesus, estava cansado. Tão desesperado, sem desolução. Encontrei o homem, que me deu a vida e a salvação. Encontrei a vida, encontrei a saída, encontrei a paz. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. Eu nasci de novo, Deus é o meu socorro, já não sofro mais. A alegria em pensar, o mestre num cavalo branco, que de aparecer com a igreja sobre as nuvens. Muitos irão perguntar, quem é esse rei da glória? Eu sou o Cristo fiel, verdadeiro, eu vim mostrar a minha vitória, eu sou o que crucificaram entre dois ladrões, por muitos fui rejeitado, sofri muitas humilhações. Agora voltei nessa terra, vim parar e julgar, vim mostrar que estou vivo, pra quem não quis acreditar. Agora todos os joelhos vão de se dobrar, pois a justiça do Deus verdadeiro, nenhum dos reinos serão escapadas. A alegria em pensar, o mestre num cavalo branco, que de aparecer com a igreja sobre as nuvens. Muitos irão perguntar, quem é esse rei da glória? Eu sou o Cristo fiel, verdadeiro, eu vim mostrar a minha vitória. Eu sou o que crucificaram entre dois ladrões, por muitos fui rejeitado, sofri muitas humilhações. Agora voltei nessa terra, vim parar e julgar, vim mostrar que estou vivo, pra quem não quis acreditar. Agora todos os joelhos vão de se dobrar, pois a justiça do Deus verdadeiro, nenhum dos reinos serão escapadas. Agora todos os joelhos vão de se dobrar, pois a justiça do Deus verdadeiro, nenhum dos reinos serão escapadas. Não vai escapar, não vai escapar. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Capacitou o menino pra matar um gigante, capacitou José pra um cargo importante. Dentro do Egito fez governador, capacitou Sansão, banquechada de jumento, mil homens matou. Esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Deu mais quinze anos, de vida exequias, mandou pão no deserto pra o profeta Elias. Livrou Daniel, livrou Daniel, livrou Daniel, livrou Daniel, livrou Daniel, livrou Daniel da boca do leão. Deu um filho a Sara pra renovar a fé de Abraão. Esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Esse Deus é grande, esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Deus mostrou pra Jó a sua grandeza. Jó foi fiel e Deus deu riqueza. Livrou os três homens daquela fornalha. Se você é fiel, o que Deus te prometeu, ele nunca falha. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Pra o irmão Moisés, mostrou sua glória. Abriu o mar vermelho, abriu o mar vermelho e lhe deu vitória. Israel passou, Israel passou, o faraó morreu. E do outro lado Miriam cantou, só o Senhor é Deus. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Esse Deus é grande, esse Deus é forte, ele é poderoso. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. É só continuar buscando, meu irmão, que aquilo que Deus te prometeu, já está assinado em nome de Jesus. Receba a sua bênção, porque esse Deus é grande e ele cumpre com o que ele prometeu. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Ele abriu o mar pra o povo passar e pode abrir de novo. Se você chorar e se sente tão sozinho, A solidão aperta o pé, acha que não tem mais jeito pra seguir esse caminho. Existe um rio que está nesse lugar. Mergulhe nele, ele vai te restaurar. Vai matar a tua sede, se tu queres venha a ele, como você está. Mergulhe nele, venha comigo. Eu sou tua fortaleza, entre nessa correnteza. Sou Jesus o teu amigo. Sou Jesus o teu amigo. Mergulhe nele, venha comigo. Eu sou tua fortaleza, entre nessa correnteza. Sou Jesus o teu amigo. Sou meu amigo. Sou teu amigo. Sou teu amigo. Sou teu amigo. Olá! Sou meu amigo. Quem está nesse lugar Mergulhe dele Ele vai me restaurar Vai matar a tua sede Se tu queres venha a ele Como você está Mergulhe nele Venha comigo Eu sou tua fortaleza Entre nessa correnteza Sou Jesus o teu amigo Mergulhe nele Venha comigo Eu sou tua fortaleza Entre nessa correnteza Sou Jesus o teu amigo Sou teu amigo Sou teu amigo Sou rio de águas vivas Estou contigo Sou teu amigo Sou teu amigo Um homem de branco, um homem de branco Aqui nesse lugar, esse homem de branco Esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco Aqui nesse lugar, esse homem de branco Esse homem de branco aqui vai operar Ele faz maravilha e o milagre acontece Quando esse homem chega, Satanás obedece A igreja da glória e ele manda poder Esse homem de branco, esse homem de branco Vai falar com você Há um homem de branco, há um homem de branco Aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco Aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco Aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco Aqui vai operar Esse homem de branco Tem fogo, tem poder Vai mandar fogo santo pra renovar você No meio da mocidade e no meio das irmãs Os irmãos glorificam e começam a sentir Porque o homem de branco já começou a agir Ele vai batizar, eu ouço falar em mistérios aqui Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Ele acabou a tempestade, ele andou sobre o mar Ressuscitou mortos, fez paralítico andar Ele fez cego ver e o mudo falar Ele faz surdo ouvir, eu faço sentir esse homem te curar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar E no meio dos pastores, vai fazer um ribulisco Todos foram cobrados, com o sangue de Cristo Ele envolve a igreja, no meio desse maná Esse homem de branco, ele é o leão da tribo de Judá Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Há um homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, esse homem de branco aqui vai operar Há um homem de branco, há um homem de branco aqui nesse lugar Esse homem de branco, ele é o leão da tribo de Judá Ele morreu, foi ressuscitado Estar do seu lado, aqui nessa hora Ele veio pra curar os enfermos Trazer alegria a muitos que choram Ele veio salvar as crianças Trazer esperança a noiva que ora Ele veio pra buscar a sua igreja Está chegando o dia Os sinais já estão se cumprindo Jesus está vindo qualquer hora ou qualquer dia Ele vem pra buscar a sua igreja Estar chegando o dia Os sinais já estão se cumprindo Jesus está vindo qualquer hora ou qualquer dia A guerra e a fome estão assolando A terra estremecendo em muitos lugares Na Bíblia está escrito E aconteceria isso E aconteceria isso Antes dele voltar Meu amigo, eu te dou um conselho Aceite a Jesus Ele quer te salvar Ele vem pra buscar a sua igreja Ele vem pra buscar a sua igreja Buscar a sua igreja Buscar a sua igreja Está chegando o dia Os sinais já estão se cumprindo Jesus está vindo qualquer hora ou qualquer dia Os sinais já estão se cumprindo Jesus está vindo qualquer hora ou qualquer dia Os sinais já estão se cumprindo Jesus está vindo qualquer hora ou qualquer dia Pelas ruas eu vejo Crianças sofrendo Sem pai, sem mãe Procurando alguém Para lhe ajudar Quando se pergunta Eles não sabem dizer Onde vai dormir Nem aonde vai comer Crianças não chorem Porque Deus Ama vocês Se está por sono Ele leva pra dormir Se está sem roupa Ele dá o que vestir Crianças não chorem Crianças não chorem Porque Deus Cuida de ti Se está com fome Se está com fome Ele dá o que comer Se está com sangue Ele dá o que beber Se está doente Crianças não chorem Ele cura vocês Ele é o caminho Ele é o caminho A verdade A vida Ele é a saída De todos que creem Crianças não chorem Porque Deus Amar vocês Amar vocês Sem pai Sem pai Sem mãe Procurando alguém Para lhe ajudar Quando se pergunta Eles não sabem dizer Onde vai dormir Nem aonde vai comer Crianças não chorem Porque Deus Ama vocês Se está com sangue Ele leva pra dormir Se está sem roupa Ele dá o que vestir Crianças não chorem Porque Deus Cuida de ti Se está com fome Ele dá o que comer Se está com sangue Ele dá o que beber Se está doente Crianças não chorem Ele cura vocês Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é a saída De todos que creem Crianças não chorem Porque Deus Porque Deus Porque Deus Ama vocês Ele é o caminho A verdade e a vida Ele é a saída De todos que creem Crianças não chorem Porque Deus Amo a vocês Ama vocês Crianças não chorem Porque Deus Amo a vocês Crianças não chorem Cristo E me livra dos perigos Ele vai comigo Na minha caminhada Nas lutas dessa vida Confio somente em Cristo e mais nada Ele é meu caminho, Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo, nada temerei Na minha caminhada eu tenho certeza que vencerei Chegando ali no Calvário Tudo Ele fez por mim Enfermidades e dores Ele tomou sobre si Sobre aquele madeiro Os meus pecados Os meus pecados levou Não abriu sua boca para reclamar Sofreu por amor Ele é meu caminho, Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo, nada temerei Na minha caminhada eu tenho certeza Ele morreu pra me dar vida Seu sangue me deu vitória Suporrou uma coroa de espinho Pra me dar uma de glória Ele é inocente Sofreu em mim, sofreu em meu lugar Merecia ser exaltado Mas se humilhou para me salvar Ele é meu caminho, Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo, nada temerei Na minha caminhada eu tenho certeza que vencerei Ele é meu caminho, Ele é minha luz Cantando alegre eu sigo a Jesus Ele vai comigo, nada temerei Na minha caminhada eu tenho certeza que vencerei Ele é meu caminho, nada temerei Ele é meu caminho, nada temerei Alô meus irmãos de todo o Brasil Aqui fica um abraço especial Dos irmãos ungidos do rei para todos vocês Quando a igreja está orando Jesus está mandando o fogo da glória É anjos descendo e subindo Que estão trazendo a sua vitória É crente sendo batizado Falando em línguas estranhas na hora Mas toda a igreja pedindo Jesus está ouvindo e mandando a vitória O Senhor está aqui O Senhor está aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui Há um homem de branco na igreja Vejo o braço acesa aqui nessa hora É anjos descendo e subindo Que estão trazendo a sua vitória É crente sendo renovado É crente sendo renovado Falando em línguas estranhas na hora Pastor da igreja Pastor da igreja pedindo Jesus está ouvindo e mandando a vitória Está O Senhor está aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui A igreja vai glorificando e a glória de Deus permanece aqui Toda neve Toda ele vai glorificando e a juventude Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal